E não dá pra falar de reformas protestantes, de reformadores, sem citar esse cara, o senhor Calvino, João Calvino, e a reforma calvinista, acontecida França-Suíça, eu já explico isso pra você daqui a pouco, em 1531. Calvino, sem dúvida, é um dos grandes personagens desse contexto, dessas reformas, é um dos grandes reformadores, e talvez em fama só perca pro Lutero, ou dispute essa fama com Lutero. Vocês percebem que é tudo do mesmo contexto, vou voltar numas datas só pra refrescar sua memória, Lutero foi excomungado em 1521, e aí dez anos depois, o Calvino já tá na área, escrevendo, divulgando as suas ideias. O João Calvino, na verdade, ele é um francês, um advogado francês, um estudioso, doutor em direito. Na verdade, a gente pode considerar o João Calvino como um continuador, como um apoiador do Lutero, porque ele gosta do que o Lutero fala, das críticas formuladas pelo Lutero, né, já tinha chegado pra ele, tudo que o Lutero criticou, as 95 teses, enfim, todo o bafafá que o Lutero já tinha causado no Sacro Império Germânico, chegou pro Calvino na França. E ele é um continuador, ele é um apoiador dessas ideias. Só que na França, se chegou lá pro Calvino, chegou em toda a França, e a França é um país, nesse contexto, extremamente católico, fiel ao catolicismo e intolerante. Existe na história francesa o episódio conhecido como Massacre de Hugenotes. Hugenotes é como os protestantes eram chamados na França, né, e não são bem vistos os protestantes, eles são odiados, eles são perseguidos, são massacrados, como esse episódio sugere, Massacre de Hugenotes. Então a França, por ser um país muito católico e intolerante, acaba não recebendo bem as ideias de Lutero e a ideia de estar se formando uma nova religião. O que os franceses fazem, então? Perseguição, intolerância. E aí o próprio Calvino vai sofrer os efeitos dessa intolerância francesa, do seu povo, porque ele é francês. Ele vai ser declarado ilegal na França e aí ele vai pra Suíça. Por isso que eu coloquei lá no primeiro slide que o calvinismo, França, Suíça, França, na verdade, é o local de nascimento do Calvino, que é o personagem principal do calvinismo, da reforma calvinista. Mas o lugar real de atuação, de frutificação, podemos dizer assim, em que as falas, os estudos do Calvino frutificaram, foram melhor aceitos, foi na Suíça. E lá na Suíça também chegaram os ventos do luteranismo, também foram bem recebidos. Outros precursores do Calvino, que também receberam bem as ideias de Lutero, eles já tinham começado essa história na Suíça, Calvino chega pra continuar. É na Suíça, então, que ele vai desempenhar melhor, desenvolver melhor as suas ideias de apoio ao luteranismo. Só que, aqui essa data, 1536, aqui é um livro, faz parte dos muitos escritos do Calvino, as instituições da religião cristã. Eu quero dizer que o Calvino, lá na Suíça, com esse desenvolvimento, com essa continuidade dos estudos do Lutero, com as questões do Lutero, ele vai acabar ampliando, podemos dizer, e desenvolvendo ideias que vão ficar restritas, vamos dizer, restritas é pesado, mas ideias que vão ficar típicas do calvinismo. O Calvino começa a ampliar as ideias do Lutero e acaba desenvolvendo alguns conceitos que vão ficar pra eles, pros calvinistas, e nem todo luterano vai concordar com isso, ok? Então, o que é que eu estou te dizendo? Por que a gente considera o calvinismo separado do luteranismo? Já que ele é um apoiador do Lutero, ele poderia ser um luterano, né? Ele poderia ser mais um dos que vão abrir uma igreja luterana, por exemplo, mas é porque o Calvino acaba estudando outras coisas e ampliando isso, e desenvolvendo conceitos só dele, que os calvinistas vão gostar e vão entrar nessa onda, mas os luteranos não. Por isso que tem essa diferenciação da reforma luterana e da reforma calvinista. Quando eu falo sobre esses conceitos específicos do calvinismo, eu estou me referindo exatamente à teoria da predestinação, ao conceito de predestinação. Esse conceito é polêmico até hoje, entre calvinistas e luteranos. Se sentar um luterano e um calvinista aqui na nossa frente, a gente vai ver que vai dar um fightzinho entre os dois, vai dar pano para a manga, porque é uma ideia extremamente polêmica, e ela é do calvinismo, não é do luteranismo. O que diz a teoria da predestinação, que faz com que alguns estudiosos chamem o calvinismo de a ala mais radical das reformas. Das três reformas protestantes, luterana, calvinista e anglicana, há quem diga que a parte mais radical ficou para o Calvino, por causa desse conceito que eu vou explicar agora. Calvino vai dizer que é Deus quem escolhe, quem determina quem vai para o céu, quem não vai. A salvação eterna ou a morte eterna, traduzindo em miúdos, como a gente consegue falar, quem vai para o céu ou para o inferno, não é o ser humano que decide, não é o ser humano que escolhe ir para Deus, fazer boas ações, pedir perdão, não. Então, antes mesmo do ser humano nascer, já está determinado o seu futuro. Então, olha o termo. Já está pré-destinado o seu futuro. É Deus quem sabe, quem decidiu, se antes dele nascer, antes do homem chegar ao mundo, já está decidido por Deus, se ele tem a salvação eterna, ou se ele não tem a salvação eterna. E aí você pode pensar, Diana, é complicado isso aí. Porque se eu souber que eu sou o predestinado, que eu sou o escolhido para ir para o céu, a minha vida vai ser linda, e eu não vou ter uma vida honesta, eu não vou prezar por princípios morais, eu vou quebrar o pau, eu já sei que Deus me escolheu. E se eu souber que eu não sou o predestinado, se eu sei que eu não vou para o céu de todo jeito, que é Deus que escolhe, não adianta o que eu faça, não importa o que eu faça, aí que o pau vai quebrar mesmo, aí que eu vou tocar o terror. Não adianta fazer nada que não vai nem para o céu, que eu não vou para o céu, eu vou para o inferno direto. Cuidado! Não é tão simples assim. Calvino vai dizer que é realmente Deus que escolhe, mas ninguém sabe dessa escolha, apenas Deus. O máximo que se pode ver entre os seres humanos são os indícios de ser predestinado ou não. Olha isso. Você pode dar indícios, e as pessoas podem olhar para você e talvez dizer, parece que a Jeane é predestinada, porque ela dá indícios. Que indícios seriam esses? Eu sou uma pessoa honesta? Eu sou uma pessoa íntegra? Eu prezo pelos valores morais? Eu não saio gastando dinheiro com coisa à toa, né? Eu não saio fazendo coisa errada, matando ninguém, fofocando de ninguém, enfim. Eu tenho uma vida digna perante a sociedade? Se sim, pode ser, porque não há certeza, ok? Eu posso dar só indícios. E um dos indícios, além dessa vida honesta, e íntegra, e moral, é o valor que eu dou ao trabalho. Eu sou uma pessoa preguiçosa? Então, talvez eu estou dando indícios que eu não sou predestinada. Eu posso dar indícios através da minha vida. Então, se eu valorizo o trabalho, se eu sou uma pessoa disciplinada, se eu sou uma pessoa que trabalha, que paga as contas certinhas, eu posso estar dando indícios que eu sou predestinada, ok? Mas eu insisto. Eu apenas posso dar indícios. Não tenho certeza da minha predestinação, porque essa decisão, essa consciência, cabe a Deus. Uma confusão que a gente costuma ver por aqui. A riqueza pode ser confundida como um indício. Então, por muitas vezes, a gente costuma falar assim, Ah, então se a pessoa é rica, é um indício de que ela é predestinada. Calma, muito cuidado nessa hora. Tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, o valor que se dá no calvinismo é ao trabalho. O trabalho deixa de ser visto como uma condenação, como algo ruim. O trabalho passa a ser visto como algo bom, como algo libertador para o ser humano. Certo? Não mais como um peso, como um fardo. Ah, coitado de mim, eu vou ter que suar e penar para trabalhar. Não. Se eu sou rico ou se eu sou pobre, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, o indício que eu dou é se eu valorizo o trabalho. Porque eu poderia ser rico, porque o meu pai, meu avô me deixou uma herança e ser preguiçosa. Isso não é um indício. Ok? Separa isso. E já falei disso, né? Os calvinistas são chamados também de puritanos lá na Inglaterra, de presbiterianos. Inclusive no Brasil, né? Os presbiterianos vêm dessa corrente calvinista da reforma. Ou de huguenotes, como eles eram chamados lá na França. E para finalizar, é só como um acréscimo mesmo, não vou gastar muitos minutos com isso aqui não. Mas eu preciso deixar essa pulguinha da curiosidade, do interesse em você por esse livro. Eu preciso fazer esse link com sociologia. Isso aqui na verdade nem é história mais. A parte histórica já valeu, já deu. Agora, esse cara, o senhor Max Weber, é um sociólogo. E muito tempo depois, lá no século XX, então repare, em 1900 e alguma coisa, ele publicou esse livro que tem a ver com o calvinismo. Olha o título do livro e eu vou me limitar a comentar o título, te indicando o conteúdo do livro, mas eu quero só te despertar para ir atrás desse livro, para se aprofundar no assunto. A ética protestante e o espírito capitalista. O Weber, muito tempo depois, insisto nesse ponto, ele não está escrevendo na época do calvino, ele está escrevendo no século XX, dentro da sociologia e ele está vendo uma relação e é o que ele desenvolve no livro entre a ética dos protestantes, especialmente a ética calvinista e o espírito do capitalismo. Ele está vendo que tem uma ligação, tem a ver as duas coisas. Ok, Jeane, o que é ética protestante? O que seria esse espírito capitalista? O que é ética? Ética é comportamento, comportamento, é a sua conduta de vida, certo? Então, vamos lá. A conduta dos calvinistas, o jeito de viver dos calvinistas, devotos a Deus, valorizando o trabalho, não tendo preguiça, levando uma vida honesta, não gastando dinheiro com qualquer coisa, pressupondo, então, uma acumulação, já que o cara trabalha muito, mas não gasta com qualquer coisa, talvez ele esteja fazendo uma poupancinha, uma acumulação. esse Weber está vendo ligação entre essa conduta calvinista, esse jeito de viver, esse comportamento calvinista, com o surgimento e a consolidação do capitalismo. O mercantilismo é da época do Calvino, e o mercantilismo é a fase inicial do capitalismo, é a transição, eu estou deixando o feudalismo para trás e indo para o capitalismo, eu estou no mercantilismo. E aí ele vai dizer que o capitalismo se fortaleceu, se consolidou, porque encaixou com essa conduta dos calvinistas, com essa valorização do trabalho, com essa proposta de trabalhar muito, de valorizar, de não gostar de preguiça, isso vai encaixar, olha que legal, gente, ele está ligando a esfera cultural com a esfera econômica, ele está ligando o surgimento de uma nova religião, de uma nova ética, de uma nova cultura, de um novo comportamento, de um novo jeito de ver o mundo com um novo sistema econômico que é o capitalismo, não é uma coisa separada da outra, ele está vendo encaixe, ele está vendo que tem a ver, vai atrás desse livro ou então presta atenção na sua aula de sociologia, vai atrás, porque é muito legal, claro que você pode discordar, há quem discorde do Weber e há quem diga que por exemplo, vou deixar a pulga atrás das orelhas, não, mas espera aí, o capitalismo foi, tem a ver com o surgimento do protestantismo, uma coisa ajuda, colabora, tem a ver com a outra, ok, mas o capitalismo também se desenvolveu na França e a França era basicamente católica, como explicar esse furo então? Só vou deixar no ar, só quero te provocar. Obrigada por ter ficado até esse momento, até o final dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.